E aí pessoal, beleza? Estamos aqui pra mais um vídeo, mano E hoje eu vou trazer aqui pra vocês Como vocês vão trocar de conta Na Critical Ops, como é que faz pra trocar de conta Sem apagar os dados, beleza? Então fica até o final do vídeo que eu vou ensinar tudo pra vocês Então, sério, me ajuda Muito vocês se inscrevendo no canal E deixando aquele likezão Beleza? Ó, eu vi que muita gente ainda é inscrito aí, hein? Tá louco? Vamos chegar aos 6 mil inscritos Também aí, só vamos pro vídeo, hein? Vocês sabem, a primeira coisa, mano Vocês, aqui, chegar no menu do jogo aqui Quando eu tenho esse botão aqui, ó Jogar Faz o seguinte, você clica Clica nele, vai rapidão, desliga o Wi-Fi Ó Vai aparecer isso aqui, ó E você liga o Wi-Fi lá em cima de novo Muito fácil Aí quando você ligou Clica em OK, aí você pode escolher a conta Beleza? Mas, ah, Pigo Como é que faz se eu quiser trocar de conta Tipo, por exemplo Eu vou dar um exemplo pra vocês Eu tenho duas Eu tenho duas contas no Google Aí eu quero logar na outra conta Google minha Como é que faz? Mesma coisa com o Facebook Eu tenho duas contas no Facebook E eu quero logar em outra Então, hoje eu vou ensinar pra vocês Aqui, mano A primeira coisa Eu vou ensinar pra vocês Com o Google Play Com o Google Ó Tu fala o seguinte Foi um amigo meu que me ensinou Vocês vão ir na Lá na Play Games Beleza? Ó Presta atenção Na Play Games Aqui, ó Tá vendo? Play Games Aí vai tá aqui e tal Sua conta Tá Ó Aí tu vai aqui nos três pontinhos Aqui em cima Configurações Três pontinhos Tá vendo? Configurações Clica Ó Você vai lá pra baixo Espera carregar Ó Tu vai clicar aqui, ó Mudar a conta para jogos Tá vendo? Ó Mudar a conta para jogos Tu vai clicar nisso E vai clicar em mudar Pronto Você vai poder Você clica aqui, ó Em sempre perguntar Beleza? Clica aí Você vai clicar aqui em mudar Tá vendo? Mudar Ou até aqui em cima Acho que também vai Mudar Vai clicar em sempre perguntar Que aí você vai conseguir Trocar de conta Lá quando vocês Entrarem pelo Google Beleza? É muito fácil Isso E pra quem é Facebook? Como é que faz? Ó Você vai fazer o seguinte Tu vai ir na Crisca Ops aqui, ó Informação Entre o aplicativo Tu vai apagar o cachê Presta atenção Não apaga os dados Apagar o cachê Tu apaga o cachê Beleza? Depois o que tu vai fazer? Tu vai baixar o Facebook O Facebook O pesadão Tá ligado? Isso aqui Pra baixar esse Facebook Depois que você baixar esse Facebook Tu vai logar com a conta Que você quer Que você quer nesse Facebook Que é o pesado Depois tu vai fazer Aquele bagulho Que eu fiz no jogo Vai clicar no Facebook Beleza? Tu vai fazer aquele bagulho Lá Vai clicar no Facebook E tu vai logar com a sua conta Muito fácil Bem, funcionou comigo Então esse foi o vídeo Um vídeo bem Bem Curto Beleza? Mas vai ajudar muito vocês Que eu vi muita gente Tem dificuldade Pra fazer isso Então é isso Pra vocês que estão assistindo o vídeo Até agora Deixa o like Se inscreve no canal E um aos 6 mil inscritos Tamo junto Falou